O slime tem se tornado a nova sensação entre as crianças. Na internet, muitos vídeos e tutoriais buscam mostrar como produzir a sua própria slime. Com diversas possibilidades de cores, texturas e brilho, o momento de diversão está em fazer a própria massinha, que pode proporcionar muitos benefícios. As crianças podem exercitar a paciência e estimular a imaginação e a criatividade, desenvolvendo ainda o raciocínio e o sistema motor e cognitivo. A Clara e a Ana Júlia adoram colocar a mão na massa e participam de concursos sempre que podem ensinar a fazer. A Clara tem um canal no YouTube e realiza workshops pela região para ensinar outras crianças a fazerem slime. Gosto de fazer slime e gosto de ensinar também nos workshops. Eu faço slime já há três anos, gosto bastante de fazer slime. E é para fazer a alegria da garotada e proporcionar o momento de interação que a Livraria Catarinense de Tubarão está organizando mais uma edição do concurso de slime. O primeiro evento reuniu centenas de pessoas e a expectativa é que durante este sábado a participação seja ainda maior. Eu espero que dê mais gente que a primeira, que foi super legal, as crianças amaram, se divertiram, a gente reuniu a família, que é muito importante, pai, mãe, junto, sabe, prestigiando as crianças. Foi muito legal. Para participar, é necessário fazer a inscrição na Livraria Catarinense e levar os materiais para produzir e já estar com a base pronta. O evento terá início às 9 horas da manhã deste sábado e vai contar com diversas atrações além do concurso. Vamos ter cama elástica, brinquedos, escorregador inflável, tudo de graça. Também vai vir de outras cidades, daqui de Tubarão também, artesãos trazendo suas barracas, mostrando seus trabalhos. E uma delas vai dar um workshop para crianças, se quiser fazer um artesanato na hora, uma pintura. Ela falou também que vai fazer. E também vamos ter o Show da Frozen, que vai ser super legal. Também vamos ter o concurso de yo-yo e vamos ter o concurso de slime, que é a nossa expectativa. Especialistas alertam sobre o uso do Borax, que é um produto que ativa e transforma slime, para os cuidados que as crianças devem tomar a utilizá-lo. A Clara, a minha filha, ela usa já, mexe com o Borax, já faz uns dois anos e nunca teve nenhuma reação. Só que ela sempre teve o cuidado de não trabalhar diretamente com ele, porque ele é um pó diluído, né? Então a parte que for diluído, ela usa com uma colher, né? Ela não tem muito contato direto. Com certeza essas crianças que tiveram essa reação, elas tiveram um contato muito próximo, assim, do Borax, né? Então o que eu sempre aconselho é, na hora de fazer a ativação ali da slime, depois lavar as mãos e na hora de fazer, para diluir o Borax, né? Não ter contato direto com o pó.